Os Estados Unidos registraram na terça-feira o recorde de novos casos de covid-19 em apenas um dia com mais de 200 mil. O número alarmante evidencia a necessidade urgente de uma vacina após o anúncio de resultados promissores de uma pesquisa. A notícia sobre a vacina provocou esperança em um cenário sombrio, com novas restrições na Europa e Oriente Médio. A doença também avança nos Estados Unidos, país que na terça-feira registrou 1.535 mortes provocadas por covid-19 em 24 horas. Uma vacina é a melhor possibilidade para deter o avanço do novo coronavírus, detectado no fim de dezembro do ano passado na China e que se propagou por todo o planeta. Quase 51 milhões de pessoas em todo o mundo contraíram o novo coronavírus, que provocou 1,2 milhão de mortes. Na terça-feira foram registrados 6.867 óbitos em todo o mundo, com números elevados na França, Espanha e Estados Unidos. A maior potência mundial é o país mais afetado pela pandemia, com mais de 10 milhões de casos e quase 240 mil mortes, com outros dados preocupantes como 60 mil hospitalizados por covid-19.